Eu sei que vocês acham que não tem intro nova Porque a minha preguiça é do tamanho de um caminhão Mas compre umas camisas do canal Porque de fato vocês tem razão O importante é ser sincero, né? Eu gosto de comer vacas Vagem Velhas e verduras Nossa E a primeira letra é M Rodando L L O personagem de ficção não pode colocar L só, né? Não, né? É, pode na real, você acabou de agirando Caralho, não sei não O Ney também não vai saber Meu Deus do céu, velho Não, mano Eu terminei, eu só quem errei Eu terminei, mano O personagem de ficção L, marca o L aí, porra L do FnO L, laxos, light, lanterna verde Bom, o light não é com IT não, hein? É, o L, A e T não, pode tirar Não, não, eu quero fazer o L Eu não consegui dar stop Não consegui dar stop por isso Eu gosto de comer lasanha, linguiça, lacraia assada Linha de buro O que é linha de buro? Não, eu vou estar linha de buxada Mas no Deus do céu É, então, tira Lacraia assada Tem gosto pra tudo Nossa É comida chinesa Eu odeio lamber Loiras Ler Lutar Lápis e listrar Olha só que lindo Eu odeio loiras Porque o que as loiras fizeram? Nome feminino Lídia Luísa Larissa E Laura Pô, vocês sabem que Laura era o meu nome de mulher se eu fosse uma menina? Como assim se você fosse? Não Animal Lantra Leopardo Lula E leão Pior que é verdade, mano A mãe falou, mano Se você fosse uma menina, seu nome ia ser Laura E ela até tinha comprado as roupinhas Eu ia ser Laura, mano Eu morei em Londrina Lavanderia Londrina Londrina Pô, Londrina Tira Londrina ali Lavanderia, Londres, Lagoa e Las Vegas Pô, eu larguei um Londrina Não acredito nisso Lucas, Lorenzo, Leonardo e Luca Esse Luca foi muito safe Na moral, velho Level 5 para ligar Para a lareira Hum, rolou coisa Ai Para lutar, Daniel Sinks E o... Lugares fantásticos Para lugares fantásticos e para a lareira Mano, ele foi na lareira Lugares fantásticos e uma lagoa Isso é muito lindo Fruta, laranje 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 e limão Sete coisas sobre lindos Sobre livros, sobre lesbos, sobre loucura e sobre lufos Só o lufo que dá certo Idosas são lindas Loucos Não, é idosas Loucos Não, loucos não, né Idosas são legais Idosas são lascadas e idosas são loiras Eu amo livros Luvas Lagoas Ligar o telefone Livro e loiras O cara odeia e ama loiras ao mesmo tempo Acho que foi pessoas diferentes Não, foi pessoas diferentes É, foi pessoas diferentes Eu coloquei Caramba, eu acho que é absurdo Ah, mas a diferença é pouca São racistas E a próxima letra é... Metade do negócio Sei Sei lá Não sei Ah, eu não sei Falta só um Não Eu tô vendo mó bem Ai, cara Céu, puta Céu, mano Verdade Eu gosto de comer carne Caramelo Cebola Comida quente Camaral Camaral Camarão Camaral Caramal Eu morei no Carimbé Num carro Cuiabá Cavernas E Campina Grande Cara, eu gosto do nome de Campina Grande É, é onde eu moro, cara Cachorro Cerulha Pô, todo mundo botou os bagulhos de anime Cães Chuva Cavalos E céu Levei os cincos para cagar Cagar Pra casa Pra casar Pra comer Pra cama Eu coloquei cama Levei os cincos pra casa Como assim? Não entendi Fruta Caju Cereza Cacau Eu odeio Cagar Na rua Cara, odeia muito cagar na rua Casar Comer Chuva Caramela E cagar O cagar na rua tá liberado, gente Mentira, não É, o cagar E cagou na hora, hein Então ele tava na rua Cagar Nossa, coragem Ele cagou de tanto, tá ligado Que nojo Eu amo camelos Carlos Cavalos Comer Cama E cozinhar Comer foi o Heitor Comer foi o Heitor Com certeza Eu botei camelo, seus trouxas Eu botei Eu é masculino Carlos C Ok Caio E cai Camelo Cachorro Caramujo E cervo Idosas são Carnudas Canalhas Canalhas Caladas Caladas Idosas são Canto Não, tinha um canto Nome feminino Carla Eu só não consegui Colocar um último Olha esse carrasco Nossa Fui lá pra baixo Tá ligado Eu fui lá pra segunda Eu também Esse carrasco Tá muito afiado hoje Meu Deus Vê, cara Meu Deus Sei lá Não sei Eu não sei Ah Não A história de novo Quem que foi? É o Matheus Carai, sério é mesmo Eu morei em Vila Nova Veneza Vitória de Santo Antão Mas não deu pra lutar Tá ligado De boa De boa Deu certo Deu certo E varginho Tá tudo de boa Animal, vaca, viado e viado Tira o viado ali Viado Eu amo viajar Viciados Viciados Como assim? Virgens Gente, carai Vencer e violou O cara é um viciado Que é uma virgens Eu gosto de comer vacas Vagem Velhas e verduras O cara gosta de novinho E gosta de mil A velha é vici Já bambu Eu odeio vitória Velas, verduras Velhos e vacas O cara gosta dos dois lados Personagem na ficção Vedita e visão Nossa Idosas são vencedoras Velhas Mas eu sou velhas Escolhas E verdadeiras Velhas é jogar safe também Sete coisas sobre vender Sobre vasos Sobre vacas E sobre o Vedita Por que eu não botei Vedita, mano? Eu escolho o pessoal de ficção Vedita E boto vender, tu né? Burrice Nome é masculino Vanderson, Vitor, Walter, Vitor e Vinicius Fruta, vagem Não, vagem Vagem é uma fruta, né? Vagem é uma fruta, caralho Não é não É um legume Pode tirar Ah, vai que cola Vai que cola Levei os cinco para vadiar Viaje Pode tirar a viagem Valsa Levei os cinco para valsa Valsar, né? É, tem que tirar Para viver a vida E para viajar Nome feminino Vanderlei, Vitória e Violeta Boa Nossa, eu fui muito mal nessa Roberto primeiro, caralho Opa Ah, não Mas sim Pera aí, tá roubando, cara Eu tava em primeiro aí, ó É, eu passei E a minha letra vem primeiro Esse é porque é mais bonito Em primeiro lugar, entendeu? E a próxima letra é... Caralho, só letra difícil, velho Ah, meu Deus Eu vou botar assim, né? Como se lê, mas, né? Caralho, não sei, tá, né? Estou tocando Ai, caralho Personagens O voguinho do Hunter O Ubi Úrsula Hugo E Ubo Eu morei em Uberlândia E numa usina Ok Nome masculino Wellington Hugo Ulisses E Uriel Nome feminino Úrsula Úrsula E Uriel Uriel é feminino e masculino, gente É, é É É que nem Ariel É masculino e feminino Idosas são ultralegais Uivadoras Uivadoras Levei os sincos para ultrapassar Para uivar e para untar Eu nunca sei que ia estar untar de novo É Uma quarta que essa melha é de untar, tá, né? Animal, urso, urso pardo Pra ficar safe, né, meu irmão? É, tipo, a marrom Ah, eu vou ter colocado ali, então, urso brilho Fruta, uva Né? Não tinha como fugir disso Na próxima eu boto uva passa É, o aranjo É verdade Eu odeio urinar Uva, uivar e uvas Vai todo mundo na uva, tá? Eu gosto de comer ursos polares Por quê? Sete coisas sobre ultra velocidade Sobre uber Sobre uivar na lagoa Sobre usina e sobre ubu O que que é ubu? O que que é ubu? Não, o que que é ubu? Eu não sei o que é ubu Drago bom É, ubu, né? Mas tá de boa, de boa, vai Eu amo ultimamente você Uivar Essa foi muito boa, né? Muitas usinas Tá certo, pô, tá certo Ah, cara, não Fiquei velho Ah, não, caí Isolando Ah, na penúltima, velho Ah, vai uma letra boi agora Vai S Meu Deus Ah, boa Boa, bem pensado E fruta Vai fruta, gente Olha quem pegou fruta Não, até agora não fui não Não, tem que ter uma fruta, velho Caramba, fruta, velho Caralho, como que não tem fruta? Caramba, fruta Eu não sei se é, mano Ah, não Eu não sei se é, mano Eu acho que é com C, mano Mas caguei, velho Sete coisas O Sabrina Sato Por quê? Não é Sabrina Sato? É com dois T Pera, mas o Sabrina tá certo, né? O Saski Ah, mas tem dois? Ah, tá, então eu tiro com um T só Eu odeio salário Eu odeio salário Comer salgados Salsa Salsinha Sal, salame E veio os cintos para sambar Pra Salvador Pra Sarrar Tão gostosa Pra sair de casa É difícil tirar ele de lá Pra sair E quando sai Que é plane É, então Idosas São super maneiras São selvagens São safadas Como assim? São salientes E são sinistros Animal, serpente Suricate Nossa, como é que eu não pensei Sapo É suricato, não é? Sapo, tá ligado É suricate É suricate? É Eu já falei Eu já dei o prontos Sua casa São Paulo Surbúrbio Surbúrbio? Tinha um surbúrbio ali E Santos Pessoal de ficção Saitama Samara Sully Saori Boa, mandaram ver Nome feminino Sandra Sabrina Sassá E Silvia Nome masculino Sampaio Ciro Sala Sainlazar Sainlazar? Sainlazar não dá, gente Eu acho que é difícil Sainlazar Stênio Stênio Sêmeo, Sálvio e Silvio Eu amo Samambaias Salsa Samba Safadeza Salada E saída Ah, eu perdi Põe Rapaz Acho que essa hora era com Y mesmo Mas caguei Copa do Loguia, cara É Que culpa do Loguia Para com isso Nem fiquei em terceiro Caralho, eu não joguei um jogo Eu não joguei uma parte desse jogo Que eu ainda não tinha ficado em primeiro Na moral, tá muito absurdo isso Parabéns 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 Gua, Laura Muitos parabéns.